Não tenho outra missão, a não ser reconstruir o Estado. Quando se fala em reeleição, esse assunto eu afasto, porque eu estou focado na recuperação do Estado. Não posso querer ser candidato ao mesmo tempo fazendo uma grande administração. São duas coisas incompatíveis e eu falava isso com a cabeça. Todavia, entregue nas mãos de Deus. Não faltará esforço, suor, trabalho para tentar fazer essa recuperação. Se vier cedo, é outra conversa. Isso dependerá naturalmente do próprio povo. Amém.